Muita joica! Se inscreve e vem brincar! Dudinha, Dudinha! Que foi, Aninha? É hoje o primeiro dia da escolinha! Finalmente vai começar as nossas aulas, galerinha! Oba! Oba! Que bom! Já não vi a hora de começar, puxa vida! O que você acha da gente já ir colocando o nosso uniforme? Boa, Aninha! Gostei! Vamos sim! Então vamos! Pronto, Aninha! Já estamos prontas! Isso! Agora que tal a gente chamar a nossa mamãe para ela poder levar a gente para a escola? Boa! Boa! Vamos chamar! Mãe! Mãe! Oi, meninas! O que houve? Que gritaria é essa? Opa! Nossa! Que lindas vocês estão! Não precisei nem pedir para vocês colocarem o uniforme da escola! Vocês já estão prontas! Muito bem! É, mamãe! A gente já não viu a hora de poder ir para a escola! É! É! Queremos ir logo! Tá bom, menina! Preciso dar uma verificada na mochila de vocês e, Dudinha, você está sem sapato! Então senta aqui na cadeirinha que eu vou pegar o seu sapatinho e vou pegar as mochilas para a gente ver se está tudo ok para eu já levar vocês para a escola! Mas eu também tenho que ver se o Pedrinho também está pronto! Ai! É verdade! Isso! O Pedrinho sempre se atrasa! Primeiro eu vou ver as coisas de vocês! Senta aqui então, Dudinha! Pronto, Dudinha! Já trouxe os seus sapatinhos! Você vai com essa Crocs aqui, rosa! Pra ficar mais confortável, pra você brincar, correr lá na escola também, né? E aí, meninas! Eu já verifiquei a mochilinha de vocês e eu vi que está faltando só os caderninhos e a agendinha de vocês! Então, está aqui os dois caderninhos da Dudinha, que eu vou colocar na mala dela! E faltou também, olha só, a agendinha da Escolinha Vida de Leleca! Olha que fofinha a agendinha! Eu vou colocar aqui que a escola já distribuiu essa agenda e vocês precisam levar todo dia essa agenda para aula para anotar as tarefinhas de casa, tá bom, meninas? Não esqueçam lá também na escola! Vamos fechar aqui! Pronto, Dudinha! Tua malinha está pronta! Vamos colocar em você! Pronto, Dudinha! Você já está pronta para ir para a aula, tá linda! E na malinha da Aninha, faltou também os seus cadernos! Aninha, olha só, os dois caderninhos! Vamos colocar aqui na sua mochila da Minnie! E faltou também a sua agenda da Escolinha! Vamos colocar aqui também na sua mochila e vamos fechar! O resto está tudo aqui dentro! Está pronta! Olha só que gracinha essa mochila! Então, pronto, meninas! Vocês me esperem, que eu vou ver como é que está o Pedrinho! E eu já chamo vocês para a gente ir para o carro e ir para a escola! Tá bom, mamãe! Combinado! Pronto! Cama arrumada? Confere! Quarto arrumado? Confere! Uniforme da escola? Confere! Ponto! Já fiz tudo! Falta só agora minha mãe chegar com a minha mochila e colocar o meu tênis para eu ir para o primeiro dia de aula, galerinha! Oba! Estou tão animado! Tão animado! Pedrinho! Pedrinho! Vamos, filho! Você está pronto! Nossa, Pedrinho! Você está de uniforme pronto! Seu quarto está todo arrumado! Puxa! E as meninas falando que você ia se atrasar, hein? Não, mamãe! Que nada! Eu já estou pronto faz tempo! Falta só meu sapato e minha mochila que está com você! É, está comigo sim! Vamos, então, arrumar a sua mochila que está faltando só os seus cadernos e a sua agenda da escolinha que chegou essa semana! Deixa eu pegar para você! Enquanto isso, vai sentando na cama para eu colocar o seu sapatinho! Tá bom, mamãe! Pronto, Pedrinho! Então, está aqui a sua mochilinha! Vamos colocar aqui dentro os seus cadernos! Olha só! Os seus dois cadernos do Minions! Muito fofinho! Vamos colocar aqui! E também a sua agendinha da escolinha Vida de Leleca! Muito fofinha! Vamos colocar aqui dentro e vamos fechar a sua mochila! Sua mochila! Agora o seu sapato está aqui! O seu tênis ao estar! Vamos colocar ele! Vamos abrir ele aqui e vamos colocar os dois! Nossa, Pedrinho! Você está bonita, hein? Para o seu primeiro dia de aula! Eu sei! Eu sou um galão! Então, Pedrinho, vamos colocar essa mochila e vamos embora que as meninas já estão esperando! Aí, pronto! Está lindão aí com essa mochila e vamos! Bora! Tchau, galerinha! Até mais tarde! Vamos, meninas! Vamos para o carro! O Pedrinho já está pronto! Oi, galerinha! Não se esqueça de ver o vídeo anterior! Está muito legal! É só entrar na descrição do vídeo e clicar no link que está lá! Tchau! Tchau! Tchau!